E aí! Pô, tá melhor que ontem, a galera falou que ia ser pior que ontem, meu. Tá melhor que ontem, né? Em frente do CPZM Franco da Rocha, onde vai ser a nossa apresentação dessa semana, desse sábado. E aí, galera, estamos na Polaroid Poética, dessa galerinha bacana, supimpa. Aqui está. Os Poeteiros, anuncia aqui, ó. A gente tava terminando de afinar a luz agora. Deu uma escurecidinha. Agora é só programar a mesa. E depois a dança já é Homem da Silva. Agora é você. Esse é o Circuito Sesc de Artes. Daqui a pouco tem um espetáculo de teatro, Homem da Silva. Depois do Homem da Silva tem Calhão, espetáculo de circo. E depois, pra fechar a noite, essa noite linda, maravilhosa, vai ter uma orquestra de frevo andando pela praça, lá por cima, por tudo aqui, ó. Então, fiquem pra acompanhar as atrações até de noite. Vai ter umas nove e meia aí. Tudo de graça. Tudo gratuito, tá, gente? Obrigado! Bora! Esse é o Circuito Sesc de Artes 2017. Quem quiser acompanhar o teatro, é só pegar a cadeira e colocar ali, entre a banca e esse totem, que a gente já vai começar o espetáculo de teatro. Fiquem à vontade. Vixe, ele tá mexendo lá ainda, né, brother? Eu não gostava nada disso. Enfim, tudo acabou. Tudo agora, passado, e só restam lembranças. O único ser humano que aceitou um tipo de trabalho que nunca... Ninguém trabalhou. É sério. O que eu aceitei fazer, ninguém aceitaria. O que me ofereceram, ninguém me ofereceria pra alguém. Eu não. Eu aceitei. E o trabalho aceitei antes da minha mulher engravidar. Tem um beozinho aqui. Microfone pipocou. Vou tentar trocar o microfone no meio do espetáculo agora. Por quê? Por quê se vai dar o microfone no meio do espetáculo? Vai pra toque, entendeu? Prepara, vai lá, vai lá. Vai lá, não vai lá. Não vai lá, não vai lá. Acordei, mas é o primeiro dia de trabalho. A luta, aquela mulher tinha algo de especial. Esperar. Acabou, cara. Uma mistura de aparca, ressaca, que sobra os italianos. Bem horrível, e abaixo da vida, o perfume de terreno amorecido. Uma poder revigorada aquela manhã. Como se tivesse tomado em garrafato, se não leva dentro do ar. Se não leva mais a raiva, foi ali no meio. Homem da Silva, estamos se sentindo menino. Menino da Silva. Um caluzinho. Mulher da Silva, reticuloso. Bem-vindo. Ao final do espetáculo em da Silva, nos deparamos com a chá. Ó. Os caras são maloqueiros mesmo, então, né? Ó, ledzinho e tudo, mano. Vai dizer que ele está seco do mal, né? Os caras profissas. Viu? Vocês têm autorização aí? Eu sim. Por escrito? Deixa eu ver aqui. Cadê a autorização por escrito? Johnny Doria, mandou. Johnny Doria? Mandou uma carta. Olha o veneno no final de expediente dos meninos. Mano, e olha aquele ali, ó. Qual que é a Maria Amore? Qual que é o? Esse aqui é o puro. Oi, galera. Oi, galera. Vai. Tchim, tchim. Saúde. Não, não é? 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 É muito pingúcio, mano. É muito pingúcio demais, mano. Veja, só uma pandeirola, uma pipa, uma raia invadindo aí a... A orquestra Frevo Capibarimi, o rapaz tá se divertindo, até pegar no olho do músico isso daí, viu? Pior se pegar na orelha. Músico ficar surto é uma bosta, hein? Melhor ficar cego. Chegamos no hotel, final de mais um dia. Amanhã tem a última apresentação do Circuito Sesc de Artes do Roteiro 3. Pardalzitos já já tá chegando. Aqui, ó. Já era. Vamos ver a nossa pulseirinha. E é isso, pessoal. Descansar. Amanhã tem mais. Um beijo.